Toda vez que a gente ouve falar em segurança, a primeira coisa, a primeira sensação que a gente tem é de que nunca vai acontecer com a gente, com você, nunca vai acontecer, né? Com a sua família, no seu empreendimento. Esse tipo de pensamento é muito cômodo, a gente sabe disso e que pode acontecer, todo mundo tá sujeito, não é verdade? Então o que a gente quer fazer? Apresentar pra você a AGP, Guarda Patrimonial de São Paulo. Eles estão há muitos anos já no mercado, fazendo segurança nos empreendimentos, nas casas, enfim, eles conseguiram nesses anos todos desenvolver um trabalho que faz com que você tenha um trabalho de primeira qualidade em termos de segurança e ainda economizando até 40%. Por isso, terceirize a sua segurança com a AGP. Se o empreendimento for grande, se o seu empreendimento for grande, eles têm aqui um trabalho muito bom pra você, com homens treinados, cães adestrados também, tá? Um serviço de primeira qualidade em segurança que você vai poder dormir tranquilo aí, porque a AGP vai cuidar do seu empreendimento sim. Agora, se for um empreendimento pequeno, eles também têm aí uma pessoa que vai até o seu empreendimento sem o menor compromisso, fazer um orçamento. E pros empreendimentos menores, eles têm sensores eletrônicos, trabalham com monitoramento eletrônico também. Quer dizer, vai dar uma segurança de primeira qualidade pro seu empreendimento e você vai poder relaxar, viajar, dormir tranquilo. Por isso, terceirize a sua segurança, tá bom? A AGP é aqui na Avenida 9 de Julho, 3.805 Jardim Paulista. Eles estão aqui 24 horas pra te atender por dia, de segunda a sexta, das 8 às 18. O telefone, pra qualquer dúvida, é o 887-0013. E, portanto, eu acho que você deve pensar já em AGP, Guarda Patrimonial de São Paulo. Afinal de contas, você e sua família merecem, né?